Gente, telespectador, você que tá me vendo em casa é inacreditável. Não é ter nenhum, ó, vou dizer, a senhora que tá me vendo, o senhor que tá me vendo, você que é jovem, tá me vendo? Nenhum de vocês, não há mulher que aguente toda noite o que esse cara faz com ela. Não é o que vocês tão pensando não. É pior, é pior. Tudo que vocês falaram aqui é muito pior do que vocês pensaram. Tô dizendo, eu tô dizendo, essa moça tá tendo muita paciência, nada contra ele, é o problema dele, cada cabeça, eu não tô te criticando não, hein, pelo amor de Deus, você se sente bem fazendo isso, problema dela, ela tinha que ter entendido antes. Ah, mas tá bom, né. Porque ela se separou logo na primeira vez. Isso, porque eu gostava, mas agora eu tô já irritado com isso. Ela gostou? Porque ela tirou, ela viu, né, aí, né. Ah, é bem assim não, viu. Já entendo. Então foi o seguinte, vamos revelar, vamos abrir a caixa? Vamos abrir a caixa agora. Nós vamos abrir a caixa agora. Eu vou abrir a caixa agora. Atenção. Quem me ajuda a abrir a caixa? Então vem cá você, você vai me ajudar a abrir a caixa. Vem cá, ajuda a abrir a caixa. Vem cá. Fica a caixa na mão. Você vai abrir a caixa aqui de frente para o auditório. Até, vocês, mano, olha, vocês vão ficar chocados. Vocês vão ficar chocados quando eu abrir essa caixa. Vamos abrir? Meu amigo. Bom, amigo. Você sabe que a tua reputação vai ficar complicada, hein. Eu sei, eu sei. Deus sabe. Meu amigo teu sabe? Não. Vai ficar salendo. Seus pais sabem? Ah, é. Não também, né. Não? Não. Oi, ele muda? Não, não tem mais jeito. Agora ele vai ficar assim, sozinho. Vamos ver, então. Gente, nós vamos abrir agora. Nós vamos abrir agora até porque eu vou ter que chamar a pauta que é muito importante aqui da namorada. É muito séria. Porque é o seguinte, o homem tem uma revelação para fazer para a namorada que é impressionante. Inclusive, vou até chamar ele já. Diego, entra aqui. Diego, entra aqui. Pode entrar, Diego. Bom dia, Diego. Tudo bem. Bom dia, Diego. Bom dia, muito prazer. Diego, senta ali. Ah, Diego, aqui é melhor, melhor. Fica melhor aqui, Diego, por favor. Obrigado. Diego, o que você vai revelar para a tua namorada, ela não vai suportar. Vai, muito. Vai suportar, mas é a realidade. Ela tem que aceitar. Ela vai suportar ou não? Não, não vai suportar. Não vai suportar. Não, não vai. Nem um pouco. Nem um pouco. Não. Mas é a realidade. É a realidade. Ou ela aceita ou não aceita. Ou aceita ou não aceita. Eu acho que ela não vai aceitar. A tua revelação, você está com quantos anos? Tenho 20. 20 anos. 20 anos. Gente, o que esse rapaz faz é uma coisa que a... Bom. Nenhuma namorada aceita. Nenhuma esposa aceita. Se me amar aceita, eu acho. Hã? Se me amar de verdade, aceita. Se te amar, aceita? Com certeza. Amor acima de tudo. Vamos ver. Vamos revelar então esse aqui agora, para começar a chamar. Aí, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Eu vou revelar agora. Sem melongas. Você pode. Vou revelar porque eu tenho que dar continuidade no caso do homem que tem uma revelação, que é esse rapaz aqui, que é o Diego, que vai revelar para a Mariana, né? Que é tua namorada. Isso, para a Mariana. Posso abrir? Posso abrir? Pode. Abre. Ele usa a fralda todo dia. Viu? Como eu falei que eu não pudesse de você. Põe aí para nós ver, vai. Faz a fraldazinha lá que você faz. Você usa todo dia? Toda noite. Toda noite. Toda noite. De dia eu não sei, né? Toda noite? Só para dormir. Só para dormir. Silêncio. Só para dormir? Só para dormir. Por que você usa a fralda? Porque eu tenho a preguiça de ir no banheiro. Deus me... E quando você quer fazer os forever com a mulher? Ele tira a fralda, aguarda. Tira o jogo, depois põe de novo. Põe de novo não, porque, filha, eu compro só de pacote para mim, filha. Quando eu não compro a fralda dele, ele fica com o resto de... Você usa toda noite fralda? Toda noite. Toda noite. Toda noite? Toda noite. Dia de chuva é duas. Maquinha! Essa ainda é pequena ainda. A dele é maior. Como é que é? É atrás? Ele sabe, eu não sei. Está errada. Você sabe por direito. Você sabe por direito. Está de trás para frente. Ô, Maquinha, o cara que sabe, Maquinha, não é você? Eu nunca cheguei tão perto. Vai, ô. Maquinha, come aí. Vai, Maquinha. Você que sabe o negócio. É isso aí. Ele sabe, ele sabe. Então, meu, me ajuda aí, parceiro. Você que sabe, Maquinha não sabe. Ô, João, se ela aceitar uma coisa dessas, a Mariana vai ter que aceitar. E, pelo amor de Deus. Olha, ele sabe mesmo, olha. Ridículo mesmo. Ele sabe mesmo, rapaz. Sabe, ele usa. É confortável. Credo, Deus me livre. Ele precisa dar uma vergonha na cara. O tamanho dele, para usar fralda. Deus me livre. Já precisa da moda pega aí? Mulheres. Vocês que estão interessados em mim, a partir de hoje, à noite. João Flaudinha. Flaudinha, Flaudinha, Flaudinha. Viu? Palhaço. Mas pensando bem, é que vocês não são um homem. O homem, quando a gente dá uma vontade de ir ao banheiro de noite. Dá, dá, dá. Aí não tem consiga. É palhaçado. Levanta, levanta para ir. Aí você está lá deitada. Se fosse assim, então, não chega com mais troca de fralda. Você está lá deitada, assim, com mais troca de fralda. Não é, bicho? Está aquele soninho bom. Aí, meu banheiro, aquela coisa. Aí você... Aí não vou, não. Aí você... Engraçado, quando vai para a balada, ninguém põe fralda, né? Quando sai para passear, assim, com os amigos, ninguém põe fralda. Eu acho que não. No meio da rua, chega às 3, 4 horas da manhã e não põe a fralda. Você usa a fralda para sair? Não. Só para dormir. Aí não tem fralda. Só para dormir. Aí agora para dormir, põe a fraldinha. Eu vou testar um dia para ver como é isso. Bom, fica com a sua fralda, que eu não tenho nada a ver com isso. E ele sabe colocar direitinho.